oi peludos o nome desse vídeo é positividade porque é somente isso que eu venho recebendo eu agradeço por acordar viva comer meu arroz com feijão e fazer vídeos para vossos todos os dias quase meu canal chegou a 400 inscritos e quando ele pegar 500 as coisas vão mudar então tudo que eu tenho para dizer é obrigado por apoiar esse canal eu sei que teve alguns comentários negativos mas é assim devemos priorizar o máximo que der de positividade na nossa vida então que seja eu vou manter essa positividade o quanto eu puder bem é isso me deu vontade de fazer esse vídeo porque eu me sinto no dever de agradecer toda a fofura que vocês me trouxeram para finalizar quem puder e quiser me me siga no twitter e no instagram que vão estar no comentário fixado obrigado por verem até aqui